Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. Deixe já, eu peço que se não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Então, curte, comenta e compartilha muito esse vídeo. Hoje eu vou fazer uma limpeza de pele em você, um tratamento na sua pele só com produtos novos que eu comprei, tá? Mas só tem uma coisa aqui que não é nova, que é o disco de Ocutan. Mas, gente, eu comprei um kit com três, sete coisas da linha Rosa Mosqueta da Fale Beauty, que eu vou usar aqui em você. Eu espero que você goste, né? Eu sinceramente, eu confesso que eu nem sei por onde começar, tem muita coisa de limpeza, enfim. Tem esse sabonete aqui, ó. Que eu nem acho que eu nem vou usar hoje. Bom, vou usar assim, eu tô olhando aqui como é que faz. Tá até com plástico, né? Ele está bem olhado, hein? Bom, me descer seu rosto pra gente lavar tudo bem com ele. Vamos pegar ele. Ai. Deixa eu abrir um legalzinho, sente. Deixa eu abrir um legalzinho, sente. E aí Vamos lá. Agora vamos me chanquear. Não, não precisa se preocupar que está úmido o teu rosto, porque agora para completar essa limpeza eu vou para o nosso segundo produtinho, que é o força de limpeza, olha só. Mousse miselar, rosa, mosquita, espuma, limpeza facial, limpa, nutre, purifica, suave, hidratante, tonifica, rico em ácido hidrógenico e vitamina E. Eu estava louca para comprar um produtinho desse para você. Vou tentar tirar aqui. Tirei com muito sufoco. Eu sei que tem muita gente aí que gosta dessa espuminha e eu mesma amo o somzinho. Então eu comprei para você. E é bom que depois de usar o líquido todo, dá para colocar outro produto aqui dentro. Vamos lá. Eu acho que não precisa saco jacoalhar. Vamos lá. Deixa eu passar em você. Vamos lá, deixa eu passar em você. Muito relaxante, né? Eu não sei. Eu acho que é. Eu nunca ouvi isso em mim. E aí você gostou da sensação? Que bom. Em breve tem mais. E agora nós vamos enxaguar, tá bom? Mãozinha, né? Água fria nessa hora. E agora para finalizar a parte da limpeza. peguei aqui álcool. Peguei aqui álcool do vinho. Já dá uma sacadinha no seu rosto ao mesmo tempo que a gente vai passar água micelar. Vamos ver a água. Água micelosa, mosquita, limpeza delicada com o teu cabelo tátua. Okay, aqui está regenerada. Tchát, 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 tchát. Tchát, 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 tchát. 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 Tchát, tchát, tchát! Tchát! Tchát tchát! Tchát tchát tchát, tchát! Tchát tchát! tchát né? Teu rosto já secou, mas eu falei sim, tá? Tá? Vamos lá. 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 Vem beijadinho, senhora. Vamos lá. 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 Olha como ele é... Vamos lá. 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 Deixa eu pegar aqui um pouquinho mas não é assim? vamos lá e valha Caraca, minha mão ficou bem brilhosa E seu rosto tá brilhando Bonzinho, né? Tem mais um com degustas É muito produto, cara Com as minhas skin care com sete passos Mais estaquinha para nós usar Zero faciosa mosquito É anti-olesidade É só um antioxidante Controle de regrinha dos manchas É mais logicamente testado E aí E aí Olha, já é transparente e lindinho Achei linda a embalagem Bem clean Bem bonitinho Não tão clean Porque tem um monte de detalhe Mas eu achei muito lindinho Transparente assim Branquinho Ela tá amando bolha Tá amando bolha Vamos lá Vamos lá Vamos lá e agora vamos para o último pasto acho que estou fazendo os passos certos agora nós temos uma água termal é mineralizante hidrata, calma nutre, refresca, protege diz aqui que todos os produtos dessa linha são veganos livres de parabéns de petrolatos vários unzinhos diferentes na mesma embalagem, né? vou pedir que você feche seus olhos para o boivando, bom, vamos lá e foi isso sete passos no rosto não veio nada para a boca mas eu não vou deixar de passar nada na sua boca eu vou pegar aqui um gloss que eu dou mais perto de mim que é esse aqui bem fofinho, miudinho eu vou dar um passar em você, tá bom? e eu vou passar em você, tá bom? que tem, que tem nos lábios sabe de mel um água e outro sabe de mel vamos lá a sensação é bem gostosinha, né? só aproveitando que já tinha você não se importa, né? olha o tanto que saiu quanto desperdício o reino dele é isso, né? enfim, e foram esses meus cuidados com sua pele hoje espero muito que você tenha relaxado muito, curtido a sua pele está um brilho que você nem imagina você vai se olhar no espelho já já está maravilhosa vamos fazer isso mais vezes que eu acho que está sempre adiante, tá? espero muito que você tenha gostado agradece com like like, 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 like like, 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 like comentário, se inscreve, tá bom? e é isso, até o próximo vídeo e é isso, e eu já 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 j